Desculpa! Vem cá, 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 vem cá. Vem cá. SÉ DE ESGRAÇA! Vai, acorda, Thiago. NÃO! Burrice. Ah, mano! Relaxando. Não, arrombado! NÃO! Se eu não sei, tá? Nu! Ó o pau quebrando, pa, eita boa! Brilha na baixa, pa! Ah, vai tomar no pute, encochei! Sua mãe me ama! Não! Pira aí! Tira, tira, tira! Um, dois, três... Vai, filhão! Ah, não deu, mano! Ah, filha da puta! Tira também! O que tem que fazer, não deu! Ei, dude, se fodeu, hein? Encochei muito bem! Olha, todo mundo, mano! Toma! Toma! Agora você vai, seu filho! Solta ele, caralho! Arrombado! Toma! Gold! Gold! Olha a corda, Gold! Ah, filha da puta! Me sobe! Fala, Abimael! Me sobe! Não, não... Trago, garoto! Trago! Meu Deus! Eita, porra, velho! Virei uma moeba pra morrer! Mata o cocôzão! Mata o cocôzão, dude! Ó, mano, eu nem consegui jogar, velho! Caraca! Que risada que é essa? Maconha! Ó, polidense, polidense! Olha, meu amor, como é que tá? Tá, tipo, cruzando os dedos! É ele! É esse que a gente quer! É ele que nós vamos buscar! É ele que a gente quer! É ele que a gente quer! Agora sim, velho! Agora sim, velho! É burro, mano! A gente falou que ele tava assistindo! Me larga, filha da puta! Ó, sai, porra aí! Sai, Deus! Sai, Deus! Tchau! 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 Tá bom, cara! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto